A Organização das Nações Unidas alertou em um relatório publicado nesta terça-feira que superbactérias resistentes a medicamentos estão proliferando em parte por causa da poluição causada pelos setores farmacêutico e agrícola. Segundo o texto, esses patógenos resistentes a fármacos poderiam, até 2050, matar 10 milhões de pessoas por ano. A resistência aos antibióticos é considerada uma ameaça pela Organização Mundial da Saúde, que teme que as infecções comuns sofram mutações e voltem a causar mortes. A entidade estima que infecções resistentes a medicamentos tenham causado mais de 1 milhão e 200 mil óbitos em 2019. O estudo informa que o abuso de antibióticos contribui para que bactérias, parasitas e vírus resistam aos medicamentos e que a tripla crise planetária de mudança climática, perda da biodiversidade e da natureza também está estreitamente relacionada a esse cenário. Ainda de acordo com o relatório, a poluição permite que os antimicrobianos usados principalmente pela indústria farmacêutica e pela agricultura invadam o meio ambiente, a começar pelos rios. Entre as medidas para combater o problema, a ONU propõe a reciclagem da água utilizada nos laboratórios e em hospitais.